Os exercícios físicos ajudam a manter a mobilidade das articulações, osteoartrite. A prática de exercícios físicos é fundamental no tratamento contra a osteoartrite, pois ajuda a proteger a cartilagem já deteriorada e facilita o movimento, por estimular musculatura, ossos e articulações. Para saber quais as atividades mais adequadas, deve-se consultar um médico especialista capaz de analisar as características de cada caso. Existem diversos tipos de exercícios físicos benéficos para proteção articular e controle da dor na osteoartrite. Estudos demonstram que na osteoartrite de joelhos, por exemplo, exercícios são indicados independente do estágio da doença e sua realização é comparável ao uso de medicamentos anti-inflamatórios no controle da dor. Os exercícios de hipertrofia, que visam trabalhar a musculatura adjacente à articulação, aumentando a força muscular, também contribuem bastante para controle do quadro. Tais exercícios levam a uma maior estabilidade articular, reduzindo o impacto na cartilagem já deteriorada. O fortalecimento de músculos responsáveis pela estabilidade do paciente ao deambular reduz a chance de quedas, as quais são sempre uma preocupação para os médicos assistentes. Pacientes com osteoartrite também podem se beneficiar da prática de exercícios de alongamento, tendo em vista que esses ajudam a preservar a amplitude do movimento articular, por reduzirem o desenvolvimento de contraturas. Exercícios aeróbicos de baixo impacto são encorajados da mesma maneira, especialmente por sua relevância na perda de peso e mobilidade articular. Alguns exemplos de exercícios aeróbicos de baixo impacto são caminhada, ciclismo e atividades aquáticas, estas indicadas, normalmente, em casos mais graves de osteoartrite. Exercícios de coordenação motora global são outras opções interessantes. Eles visam aumentar a coordenação motora do paciente, reduzindo o risco de quedas, que é aumentado nestes pacientes. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas.